Olá pessoal, trago aqui para vocês algumas informações importantes a respeito das nossas ações no combate à epidemia do coronavírus, aqui em São Caetano do Sul muito especialmente. Hoje pela manhã podemos iniciar as operações da nova UTI, a UTI extraordinária, não tem nada a ver com as UTIs que já funcionam no nosso complexo hospitalar, mas a UTI de 10 leitos, estabelecida propriamente para os pacientes com quadros de suspeita ou confirmados de coronavírus, funcionando no complexo hospitalar municipal, com uma equipe específica alocada para lá, já com funcionamento, com alguns pacientes já ocupando alguns leitos, o que era uma das preocupações que nós tínhamos, que já superamos, inclusive com respiradores mecânicos, enfim, todo o aparato necessário para que essa UTI funcione da melhor maneira possível. Estamos repondo também toda a questão de suprimentos com equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, estamos adquirindo um quantitativo extraordinário de kits de exames laboratoriais para que a gente possa fazer especificamente mais exames nas faixas de terceiras idades da nossa cidade e também uma outra decisão bastante importante que tomamos ontem, a questão de aquisição de um tomógrafo específico. O tomógrafo é o exame mais adequado para o diagnóstico do coronavírus e não queremos utilizar os tomógrafos próprios, nós temos dois tomógrafos na nossa rede pública municipal, mas não queremos utilizá-lo, esse tomógrafo conjuntamente com os outros pacientes que fazem uso por outras patologias. Então adquirimos ontem um novo equipamento que vai funcionar de forma provisória, naturalmente, é um equipamento específico para os pacientes do coronavírus que deverá estar sendo instalado nos próximos dias, deixaremos isso muito bem clareado para todos vocês. Enfim, ações importantes, ações também, estamos iniciando já as adaptações para que o Hospital São Caetano receba uma grande enfermaria de retaguarda para os pacientes do coronavírus. As ações não param, são permanentes. E uma concentração muito grande de medidas de fiscalização nas ações restritivas. Aliás, hoje tive a oportunidade de fazer um balanço, ainda há muita gente circulando pelas ruas, o que contraria absolutamente a questão da quarentena. Então eu queria aqui deixar, além desse balanço das nossas ações, eu queria deixar vocês reiterado o pedido para que a gente possa, não só nós cumprirmos a quarentena, mas a gente difundir e também sermos fiscalizadores daqueles que não querem cumprir a quarentena. Eu costumo dizer que essa é uma guerra que não é da Prefeitura, do Estado de São Paulo ou do Brasil. É uma guerra de todos nós, é uma guerra da humanidade, é uma guerra do globo contra um vírus, um vírus que até pouco tempo atrás tínhamos poucas notícias sobre eles. Agora, conhecendo exatamente os critérios da pandemia, a gente sabe que o bloqueio, o lockdown, é fundamental no êxito da diminuição da transmissibilidade. A gente não quer deixar aqui nenhum falso conceito. Nós sabemos que uma parte da população será contaminada pelo coronavírus, mas o que nós queremos fazer isso é, ao longo do tempo, achatando a curva epidemiológica para que o sistema de saúde tenha capacidade de resposta adequada. Muito obrigado, deixo aqui o desejo dentro da possibilidade de um domingo de paz a todos vocês, cumprindo a quarentena. Um abraço.